O que é isso? O que é isso? Deu um mano... Deixa eu ir para a favela TH Não é possível, cara O que que foi isso? Isso nunca tinha acontecido na minha vida, a primeira vez Essa é nova Eu blinco na frente do surf batendo, ele vem na minha direção, dropa a pallet e passa por dentro de mim e o rituar Essa é a novidade Tinha um Ace agachado aqui E sumiu Ele vai só se esconder de novo, né? Parabéns E agora que eu te achei com você escondido, quantos segundos você dura? Pois é, por isso que não se esconde Por isso que você posiciona e dá para livre e não fica escondido no fundo de mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou se esconder aqui o meio É, vai ser Farquhar, que está melhor Prepara esse GEM Ele tem sabatas? Não sei se ele chegou a longe, mas Cara, eu chegava sobrando, ele saia da W Incrível Desperante isso Parabéns Cara, eu não acho que Vale nem para o capitão que eles estão fazendo Vale nem para o capitão Vou ter que resetar agora Está aqui dentro da minha empresa ainda Ok, gratidão E o Corvo ali da favela denunciou eles Deu para ver ali ó Mas tem delivery ainda, na primeira saída foi a Meg inclusive Vou ter break Deixa eu acabar dando delivery nesse delivery Ele não é o Deliverance, então o Deliverance provavelmente é o Dunk 1 do 9 talvez, não sei Tem uma Mega ali escondida atrás da caixa O que é isso, cara? Isso é o Geomania do nada, mano Tá, eu provo a serve O que é isso? 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 A Cof Brine já vai zerar o Gen, né, real? Vou terminar o gênio com o qual do 4 ou do 1 Quebreu aqui O que é isso aí? Vou colocar aqui no meio do mapa, o próximo shink eles vão pegar, tá, foi main build. Faz o segundo gancho dele, é fácil de fazer esse gancho. Está com o gerador, vai ter gente na forca, provavelmente. Tá, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, aceito. Vale, vazou e a Mega está vindo para o safe. Se o gancho passou, é o gancho que morre. Tchau! 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 Caralho! Dura quanto tempo pra se bater? Que isso, velho! Será que pode off-the-record? Eu não sei. Tá, mas atira ali... Eles tacam em mim, ele é delivery 100% ...e que é isso. ...e que é isso? ... 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 Eles vão estar pressionando de vir do fundo agora ou da forca? Esse parque é do fundo mesmo. Ops, eu peguei de novo. Ops, eu peguei de novo. Tem genu no buraco da caixa. O gen que ele começou aqui, ele não conferia aquele gen ainda. Coffee Parani, eu duraria aquele gen? Tem genu? Não. Se tiver main build safe, ele supõe nenhum gerader. Vamos atacar aqui primeiro. Caramba, essas crutches. Eles estão fazendo um gen e é do lado do outro. O que eu estava vendo antes? O que eles tinham off the record né? Não, era só bater mesmo. Caralho. Bora, bora. Seno 1 mesmo. Vou matar o Curve. Nossa! Acho que ele ia voltar nas duas primeiras ali. Tá. Tem o gancho que eu queria. Como eu derrubei ele exatamente no spawn, vai ter um save muito rápido aqui. É, acho que pegava. É, acho que pegava. É, acho que pegava. Ah, meu Deus. Inacreditável. A Nia vai só pegar o gen dele. Ah, o Curvo subiu. Não, ela vai terminar hoje aí. Acho que no segundo eu achei que ela tinha empivado. Não, não. Não, não. Nossa. O Brank. Tá passando um aqui melhor, o Gendon vai sair aqui, né, o Gendon Okata. Main build tá safe. Aqui eu não escutei, então o Gendon, ó, já terminou. Meu Deus do céu. Segundo gancho dele. Vou voltar agora pra Gendon da Dead Zone. Achei que essa é esse terceiro Gendon já. Achei que essa é esse terceiro Gendon já. Você é velho? Eu preciso subir aqui. Agora eles tem que resetar a Meg. E alguém deve ter pego o Gendon 7 provavelmente. Seja o Gendon 7 ou a favela. Tá 50 aqui no Gendon 7, olha eu tô maluco. Carole! Dá papo aqui pra merda. Estaca minhas pernas. Vou ser um inferno. Ele soltou já hein, não? Pra não pegar a Eruption. Não ele resetou? Será que eu não sei o que é? Tem que olhar a main build. Main build pode estar bem adiantado. Tem um cara dentro da main build Por que o meu off-hebride não está mostrando Tem gente no gerador Vou passar para o save Meu Deus Vou pegar o Pups A Ana vai se resultar? Se ela se resultar, ela está aqui no canto presa ainda Achei que ela ia fazer o save da última copa Ela tem que estar aqui Por que o meu off-hebride não está notificando? Não está vindo skill check? A Maggie está no gerador 100% Eu tenho só essa certeza na minha vida Ela está no gerador Por que não notifica? Por que não está notificando o meu off-hebride? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Nice. Ah, isso foi o devolvo. Que pepins, viu, Dunk? Tá bêbado? Que que é isso, cara? Você tá bem? Cara, o que que ele tá fazendo? Agora ele se esconde. Caralho, que jogabilidade de alta qualidade, mano. Tô impressionado? Ah. Que isso, cara? Tá safe aquele joguinho ainda. Beleza. Beleza. Não subiu nem a arma dos dois. Ok. Faveu. Beleza.